Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e hoje a gente vai falar sobre economia. Tivemos aí pandemia, vamos ter eleições 2022 e para falar de economia eu convidei o doutor André Iano. Tudo bem André? Seja bem-vindo ao SBT para poder ensinar a gente aí como, o que esperar do futuro do Brasil. Obrigado doutor, obrigado SBT por fazer parte novamente da casa e poder colaborar ali, falar um pouco mais de economia que a gente gosta tanto, falar de investimentos, falar de perspectivas futuras e também explicar um pouco mais do cenário, o que aconteceu da economia no mundo para que a gente chegasse até hoje nesse estado que nós estamos vivendo. André, diz uma coisa, a informação traz o poder para a pessoa de uma certa forma? O cara bem informado, ele se destaca, ele tem condições de acertar melhor? Olha doutor, eu acredito muito nisso e a gente vive, apesar que pode parecer um lugar comum, mas a gente vive numa geração, numa era da informação e quem tem essa informação acaba, com certeza, saindo na frente. Quer dizer que é importante então o que a gente vai aprender sobre economia aqui para a pessoa poder se programar, daí a importância de falar de economia. No meu dia a dia a gente é bombardeado por muitas informações, então a gente acaba tendo dificuldade em conseguir filtrar quais são as informações mais importantes. A gente recebe informação sobre dados econômicos do mundo todo, da energia da Europa, da questão do abastecimento de petróleo ou não da Rússia, de guerra de Taiwan com a China, de situações da Ucrânia com a Rússia, da informação sobre a inflação brasileira, Então é muita informação o dia todo, eu acho que o grande encruzilhado que a gente vê hoje é como lidar com tanta informação, como saber quais são as informações mais importantes para a gente conseguir tomar a decisão, doutor, porque a informação é importante. E você além de economista, você é assessor de investimento. Sim, perfeito, sou assessor de investimento. Quer dizer, tem que saber como dar uma assessoria para aquele cidadão, para aquele empresário, para aquela pessoa que quer investir. Sim, perfeito. A gente conversa hoje diariamente com os nossos clientes e eles querem, eles esperam que a gente tenha esse tipo de informação. Então a gente é cobrado para que a gente consiga administrar, consiga conduzir da melhor maneira possível os investimentos dos nossos clientes. Então para isso a gente precisa ter muita informação. Sim, e durante a pandemia, então, é essa informação que a gente quer passar para o nosso telespectador, para ele poder lá tentar se organizar. O que esperar do Brasil daqui para frente, pós pandemia? Ou se você quiser falar um pouquinho também do que foi lá, como é que estava em 2019? Como é que estava em 2019? Vamos lá, doutor. Eu gosto, como toda a parte de economia, finanças, a gente gosta de contar cenários, de falar, de contar história, para que a gente consiga entender como a gente está vivendo hoje. É entender quem está assistindo também e poder enxergar igual. Porque quando a gente vive o dia a dia, a gente acaba esquecendo tudo o que aconteceu, todo o contexto, toda a situação difícil que a gente viveu nos últimos anos. E eu acho importante a gente contextualizar. Em 2019, a gente viveu ali, estava no primeiro ano de mudança de poder, no Brasil, principalmente, e a gente estava muito otimista para o 2020, porque o ano de 2019 foi um ano mais para arrumar a casa, no mercado financeiro, 2019 foi um ano excelente. Foi bom 2019. Foi um ano muito bom. E 2020 seria um ano melhor ainda. Seria melhor ainda. Aí veio a pandemia. E a gente não acreditava. A grande verdade é essa. Todo mundo acreditava que seria só mesmo um... Um período curto. Exatamente. Uma doença localizada na China. Ninguém imaginava. Imagina a última grande pandemia mundial ali. Aconteceu há mais de 100 anos. Então, isso estava descartado de todas as... Esperava-se que era um curto período. E aí acabou... Justamente. Então, com a pandemia, não só falando do Brasil, mas também de mundo, acabou desagregando muitas das logísticas mundiais. Então, você travou a economia. Você parou. Você parou o porto. Você parou fornos da indústria metalúrgica. Você travou tudo. E, ao mesmo tempo, nesse travamento, a gente percebeu muitas coisas. Principalmente os países europeus, os Estados Unidos. Eles perceberam que todo mundo estava, de alguma maneira, refém da China. Então, não só... Houve um despertar para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, quer dizer, vem tudo da China praticamente. Todos os componentes são chineses. Aí, acordamos para isso. Acordamos para isso porque a gente se deu conta. Porque todo esse período, doutor, vamos pensar nos últimos 14 anos. Vamos pensar nos últimos 20 anos. O que o Ocidente acabou fazendo? Ele acabou terceirizando toda a sua produção para a China. Por conta de custo, né? Justamente. Porque lá... Justamente. E aí, a gente terceirizou toda a produção para a China. E a gente teve um processo que a gente chama de desinflacionário. Então, tudo começou a ficar mais barato. Você comprava tudo da China. Então, como a mão de obra era barata. Como a mão de obra na China, a gente sabe. Tem problemas trabalhistas severos. Tem toda a questão de oferta gigantesca de mão de obra. Então, eles conseguiam, conseguem ainda. Mas quer dizer que essa industrialização da China, essa dependência do mundo da China fez com que os preços do mundo todo se acomodassem. Sem dúvida. É o que a gente chama de um movimento desinflacionário. Não só a mão de obra, mas também, como a gente comentou no começo, a informação acabou também tornando as coisas mais baratas. Então, hoje, com o aplicativo, você não precisa, por exemplo, ir até o banco. Você não precisa ir até... Você pode sair de casa se você quiser. Você pode trazer comida para dentro da sua casa. Você não gasta dinheiro para se locomover, às vezes, é só para ir em um banco. Quando você faz isso, você acaba... Reduzindo custos. Reduzindo custos. Você consegue fazer com que as transações sejam mais baratas. Então, a gente chama de poder desinflacionário. Não só da questão da produção na China, mas também da informação. Mas continuemos na parte da China. Então, estou cortando ali um bom espaço. E despertou, então, que a gente precisasse rever a questão da globalização. No sentido de que a gente precisa, sim, ter comercialização no mundo todo. Mas a gente precisa também ficar de olho em aspectos como... Será que essa produção eu posso também fazer um pouco no meu país ou perto de mim para melhorar ou para garantir algum tipo de segurança logística? Porque caso tenha uma situação dessa, de pandemia, ou mais recente, com uma guerra... Dependendo de um outro país. Dependendo de um outro país. Dependendo ou de um país que não é meu aliado ou que essa aliança é dúbia. Então, a gente precisa trazer isso mais próximo do Brasil. E como entra o Brasil nesse... Porque quando a gente precisa, você não está falando o Brasil precisa. Você está falando o mundo fora a China. Sim, eu estou pensando no mundo ocidental. Mais no ocidente. E como o Brasil se sai nessa... Se sairia num quadro desse? O Brasil está perto? Sem dúvida. E o Brasil é amigo? Perfeito. É esse quadro, por isso que eu sou tão otimista com o Brasil nesse momento que a gente está vivendo. Quer dizer que se você fosse dar uma nota de como o Brasil se passou pela pandemia e pretende seguir, seria uma nota razoavelmente boa? A pandemia e a guerra na Ucrânia e na Rússia, ela acabou, como eu falei, movimentando algumas peças dentro do xadrez. E o Brasil, por sorte, vamos dizer assim, a gente está dentro do cenário favorável. Porque o Brasil está próximo, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e também é um país aliado. A gente não quer briga com ninguém. A gente tem um histórico de diplomacia. Isso quer dizer que o Brasil pode passar por um processo de industrialização tal como a China. Porque o Brasil, embora seja um país industrializado, não tem como negar isso, mas a China foi um fenômeno. Grandes empresas, grandes marcas. Existe a possibilidade disso tudo vir para o Brasil? Não vejo de uma maneira tão... Ligou a chave, assim. Ligou a chave e veio para o Brasil. Eu acho que a gente está mais próximo, no sentido, do que a nossa vocação. Então, por exemplo, acho que a gente vai ser muito mais demandado em termos de commodities agrícolas. Então, em termos de milho, soja, o agro... O agro está fantástico. Vai fazer quase 300 milhões de toneladas de grãos. Perfeito. E eu acredito, com base nesses dados, que vai continuar sendo o grande celeiro do mundo. E é importante que a gente... E a possibilidade do... Porque eu já disse isso aqui, você entrou no assunto, que eu já falei isso aqui. Tipo assim, eu queria que o nosso Brasil, que o nosso país, recebesse, de fato, as grandes indústrias mundiais para poder se tornar, seguir o bom... Porque o agro, os Estados Unidos, sempre foi campeão no agro. Sim. E o Brasil, hoje, caminha a passos largos de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Sim. E a China se tornou a campeã na indústria de componentes, de produtos acabados, de produtos baratos. Porque, não sei se eu poderia dizer isso, porque a China pega o pior das economias. Ela pega o pior do capitalismo e o pior do socialismo para poder vender aí para o mundo todo. Ou estou errado, não sei, né? Se eu tivesse... Eu faria uma correção, doutor. Eu faço. Porque, assim, essa visão da China que você tem é uma visão que a gente tinha lá atrás. A China, ela é um país que não é mais esse país que exporta bugiganga. Claro, tem uma parte que a gente sempre vai exportar. Mas, hoje, a China mudou a chave. Produto de qualidade. Sim. Agora, ela está muito mais focada em produtos não só de qualidades, mas de tecnologia. A China fez a lição de casa. Essa é a grande dependência que o mundo tem dela. É a tecnologia. Sim. Porque de bugiganga você fica sem, né? Com certeza. Você produz no seu próprio quintal. Você faz essas bugigangas. Mas, agora, produtos tecnológicos, microchips, semicondutores. E seria fantástico que isso tudo fosse produzido no Brasil para a nossa economia? Olha, doutor... E se você acha fantástico, o que falta acontecer para isso tornar uma realidade? Mas, uma coisa que sempre pega no Brasil, que é a questão da educação. A gente é um país... E eu achei que você fosse falar tributação, porque como os impostos são caros nesse país? Olha, tributação, sim, é alta, mas eu vejo que o grande entrave para a tecnologia no Brasil é a educação. A gente precisa ser um fissurado, um... Apaixonado pelo estudo. Um apaixonado pelo estudo. Se a gente fosse... Vou provocar um pouco aqui, doutor. Se a gente fosse, vai, 10% menos apaixonado por futebol e mais apaixonado por educação, a gente já seria um país de primeiro mundo. Com certeza. Porque a gente, hoje, a educação no Brasil, que a pandemia acabou também piorando ainda mais. Ah, sim. A situação, principalmente, para a população mais vulnerável de sair da escola para ter que trabalhar, para conseguir colocar o pão em casa, e isso a gente vai ter desdobramentos futuros muito graves. Mas a educação no Brasil, a gente ainda não é um apaixonado. Então, a gente precisa estudar mais, porque a tecnologia, doutor, ela vem com isso, ela vem com o estudo. Claro que não estou sendo... não estou falando que no Brasil não tem isso. A gente tem grandes centros de excelência no Brasil desenvolvendo tecnologia. Mas isso tem que ser ampliado, né? Com certeza. André, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta num minuto só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no primeiro lugar. Eu vou, eu faço amor, eu vou. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Pense do que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. E desde eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o encosto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é Andreiano, que é economista e assessor de investimento. Andre, a gente dizia no bloco anterior da importância da educação. Nós sabemos então que a educação é importante e que tem muito espaço para que essa educação se desenvolva, tanto no ensino infantil, médio e o profissionalizante, né? Seria isso. Sem dúvida, doutor. A gente precisa investir em todos os setores. Quer dizer, investimento da educação tem espaço. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Na economia brasileira, no sistema tributário brasileiro, tem espaço para reduzir impostos? Porque a redução do ICMS que foi tabelada trouxe um benefício bacana, porque houve um barateamento do combustível, da energia elétrica, que são itens essenciais. Então houve sim uma redução com base num decreto que deve limitar o ICMS, que eu sou favorável a isso. Porque eu acho que bem de primeira necessidade não pode ter o ICMS de 25%, 30% como era. Então, sou favorável. Agora eu quero te perguntar, para a gente ter um país industrializado, competitivo, para você que está em casa, que é investidor, que é empresário, é possível ter espaço para reduzir mais tributação sem prejudicar os direitos trabalhistas, sem retirar direito do trabalhador e se tornar, de fato, um país competitivo no mercado internacional de produtos manufaturados e tecnológicos? Doutor, a pergunta é super pertinente e vou tentar trazer de uma maneira mais simples. Sim. Eu vejo que o governo, não só estadual, federal, municipal, ele é como a nossa casa. Então, para você conseguir diminuir impostos, ou seja, para você, ali, vamos pensar, você diminuir a tua receita dentro de casa, como que você consegue lidar com uma situação dessa? Você tem que melhorar os teus gastos. Então, eu acho que uma grande campanha que nós devemos fazer é fazer com que cobrar para que os nossos governantes gastem melhor o nosso dinheiro. E acho que a grande questão é essa. A gente sabe. Quer dizer, se gastar melhor, tem espaço para reduzir. Justamente. E se acabar com a corrupção? Aí vai sobrar mais ainda. Sobra mais ainda. Porque o que a gente pode... Porque a gente viu um fenômeno acontecer no Brasil, nesses anos para cá. Você vê, correio dava prejuízo, passou a dar lucro. E várias outras empresas estatais que davam prejuízo. Petrobras é um caso emblemático do tanto de prejuízo que causava e hoje uma empresa lucrativa. Isso é gestão. Justamente. É esse ponto que eu ia comentar. Existe a possibilidade, sim, de a gente diminuir. Se a gente melhorar, como eu falei, os gastos. Mas como você faz para melhorar os gastos? Se você tem uma melhor gestão. É claro, eu não sou um gestor público. Eu não sei. Eu sei, claro, que tem diferenças... Entre uma gestão privada e uma gestão pública. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver a melhor gestão dos recursos públicos, dificilmente você vai conseguir diminuir a carga tributária. Porque é muito mais fácil, muito mais cômodo, doutor, a gente aumentar, até a possibilidade de aumentar tributos, em vez de melhorar os nossos gastos. Veja a nossa casa. É muito mais gostoso a gente buscar ganhar mais do que controlar os nossos gastos. Você vai querer ali diminuir a ida que você vai no supermercado ou no restaurante bom. Sim, todo mundo quer ganhar mais. Justamente. Mas o problema é que quando você quer ganhar mais, o que você faz? Eu penso assim, na minha vida pessoal, eu vou lá e trabalho mais. Sem dúvida. Agora, o governo querer ganhar mais simplesmente aumentando o imposto, também não pode. É que o governo tem duas fontes de renda. Ele tem o impostos e também as empresas, as empresas públicas. Então, se ele não tem ali, por exemplo, numa outra administração, o recurso vindo de empresas públicas que davam prejuízo, você tem que aumentar a carga tributária. Então, se você melhora tanto... Você não precisa mais colocar dinheiro em empresa pública, você não precisa tanto mais gastar. Sim, quer dizer, você não está pegando dinheiro de imposto para bancar a empresa pública deficitária. É isso que você está dizendo. Quando você tem uma empresa pública que dá lucro, faz o processo inverso. Ao invés de tirar do erário público para colocar na empresa estatal, você tira da estatal e devolve para a população. Esse seria um raciocínio... Sim. É isso, de uma forma simplificada. Justamente, doutor. A ideia é justamente essa. Porque os recursos são escassos, são contatos. Então, a gente precisa utilizar isso da melhor maneira possível. Eu acho o seguinte, falando um pouco de tributação, embora você seja economista, eu acho que o governo é muito apavorado de pegar o nosso dinheiro. Tipo assim, se ele deixasse o dinheiro circular mais, acabar com essa substituição tributária, esse imposto que é tido na fonte, já fica ali. Não circula. Deixa circular. Que aí o cidadão vai gastar, vai pagar. Eu penso isso, não sei. Eu acho que com a circulação do dinheiro. Por exemplo, falando de economia pessoal, finanças pessoais. Sim. O auxílio Brasil foi importante no Brasil? Sim, ele é importantíssimo. No período da pandemia e agora, auxílio emergencial na pandemia, e agora auxílio Brasil. Isso daí para a economia brasileira. Reflete o que, doutor? Olha, doutor, o que aconteceu na pandemia? Vou fazer uma volta, né? Sim. A gente vivia, a gente estava diante da pandemia, muitas das pessoas... Fiquei em casa, não podiam trabalhar. Ou não podiam trabalhar, ou tinham um emprego... Informal. Ou tinham perdido o emprego. Ah, sim, muitos perderam o emprego. Muitos perderam o emprego. Então, era necessário fazer, sim, esse auxílio para que as pessoas... Emergencial. ...comer. Então, isso foi muito bom. A gente precisa, né, falar que, por mais que a gente vive numa bolha, a grande verdade é essa, doutor, que a gente acha que, às vezes, as pessoas não estão passando fome por aí, né? Não estão... Você acredita que as pessoas estão passando fome? Acredito. Acredito, sim, doutor. Muitas pessoas estão numa situação de rua, passa a ver nossas ruas, né? Você vê a quantidade de moradores de rua. Não, não, situação de rua, assim, está tendo muito... Mas você vai lá tirar o morador de rua, ele não quer sair de lá também. Você vai... Pelo menos foi isso que a gente ouviu aqui. Sim, sim. É que tem uma complexidade ali por trás, né? É morador em situação de rua, né? É não morador de rua. Então, você vê uma situação de perda de emprego, né? De perda de familiares, doenças mentais. Então, é uma complexidade maior. Mas, sim, a gente está vivendo hoje, doutor, um país... É uma situação muito ambígua. Por um lado, você tem, por exemplo, empresas muito lucrando bem. A gente está em um momento excelente, né? O segundo trimestre, o primeiro trimestre mostrou que as empresas, principalmente de bolsa, estão lucrando muito bem, né? As empresas brasileiras estão muito bem obrigadas. Por outro lado, a gente está num nível de desemprego menor do Brasil. É, baixou de 8%, 9%. Perfeito. Está num nível de desemprego mais baixo nos últimos... Acho que desde 2015 a gente vê isso. Mas, ao mesmo tempo, também a massa ali que precisa de comida, que precisa de alimentação, de moradia, também aumentou. Então, a gente vê que a... Mas esse auxílio que está sendo, o Auxílio Brasil, não resolve essa situação? Porque tem 20 milhões de pessoas recebendo auxílio. Ajuda, ajuda. Mas o que a gente precisa, por exemplo, para resolver, doutor? A gente precisa dar emprego para esse pessoal. Precisa dar umas condições mínimas para esse pessoal conseguir arranjar um emprego, conseguir trabalhar. Mas, quer dizer, parece-me que a coisa caminha bem, assim. Assim, ou pelo menos caminha para frente. Não, a gente... O desemprego era 14%, hoje nós estamos para 9%, capaz de dar 8%. O Auxílio Brasil, 600 reais, ele fomenta a economia lá da... Com certeza. Porque o cara está lá na periferia, ele recebe aqueles 600 reais, ele não vem gastar aqui num grande mercado. Ele gasta lá na... É, ele acaba criando ali uma economia regional. Isso é super positivo. É positivo. E aí que eu fico, assim, um pouco... Claro que estaria mudando o assunto sobre essa tal da fome. Porque acho que 60% dos brasileiros são obesos, né? Eu não sei onde é que vai encaixar tanta gente passando fome. Confesso que eu conheço o Brasil bastante. E deve ter, sim, tem gente que não tem uma boa nutrição. Mas, falar que passa fome, né? Eu não sei se passa. Dentro desse cenário, o que a gente pode jogar à luz, doutor, é sobre a questão da inflação. Eu acho que isso machucou muito, machuca muito a população mais carente. A inflação, né? Justamente. Porque esses 600 reais é importante, sim. Mas boa parte desse aumento de 400 para 600 vem para você fazer uma substituição, uma correção inflacionária. Então, por exemplo, se você for... Você seria favorável a aumentar esse valor? Olha, nesse momento, assim, eu não tenho, né, informação para conseguir falar isso. Se é possível, se tem caixa para isso. Se é possível, obviamente, que a gente gostaria que fosse muito maior. Afinal de contas, né, a gente precisa... E para quem recebe os 600 reais, não tem muito o que dar de recomendação, né? Fala assim, ó, gasta bem o dinheirinho, né? Come, se alimenta. Sim. É, geralmente, quem precisa desse dinheiro, doutor, vai para utilizar para comprar comida. Então, vai... A maior parte desse dinheiro vai para o supermercado. Quer dizer, não tem muita orientação a não ser para ele poder se alimentar, né? Agora, e aquele que é trabalhador e que... Aí ficou com o bar fechado, aí saiu, agora os bares estão abertos e o cara está recebendo, está empregado. Ele tem que tomar um cuidado ou vamos gastar o dinheiro? Como é que é isso aí? Como é que... Assim, finanças pessoais para a família. Tem alguma dica, doutor? Sempre tem, sempre tem. O difícil é essas pessoas seguirem, né? Não, mas tirando a brincadeira... A dica padrão é, não gaste mais do que você ganha, né? Essa é... Mas aí tem um ponto que... Até então, as pessoas... Eu gosto muito de uma frase do Mike Tyson, que é sensacional, que é... Todo mundo tem um plano até eu tomar o primeiro soco, né? Eu não conhecia essa frase. Então, o que acontece? A gente... Todo mundo sabe que tem que seguir um orçamento, né? A gente precisa... Todo mundo sabe que tem que gastar aquilo que ganha. O problema é quando, doutor, você tem um infortúnio em família. Ou quando você perdeu o emprego. Que é o tal do soco, né? Justamente. Aí você fala, e agora? E agora? O que você faz? Você ficou desempregado? Ou a sua esposa teve o salário reduzido? Ou... Enfim, N motivos. E aí... E todos nós estamos sujeitos a isso. Então, por isso que a gente... Aí dá o desequilíbrio. Justamente. Por isso que a gente comenta bastante na tal da reserva de emergência. Eu sei que a maior parte das pessoas não conseguem... Não conseguem. Ou não tem esse dinheiro guardadinho. Mas é importante... Fazer uma reserva. Que a gente tenha o mínimo de reserva. Porque uma coisa que eu sempre falo, doutor, infortúnios, todo mundo vai ter. E essa reserva seria a poupança? Seria a poupança? Seria... Se você quiser colocar na poupança, se você quiser colocar embaixo do colchão, é importante que você tenha. Entendi. É claro. Eu, como assessor de investimento, depois a gente pode falar sobre melhores investimentos. Mas você ter uma reserva é importantíssimo. E aí, independente se ele estiver na poupança, se ele estiver embaixo do colchão, se ele estiver em algum... O importante é ter a reserva. Justamente. Porque nesse momento, é o que eu falo sempre para todos os... Sempre que eu estou na TV, como eu falo aos meus clientes, é importante que você tenha. Porque todo mundo vai ter infortúnio, doutor. Todo mundo vai passar por uma situação de desemprego, todo mundo vai passar por uma situação de morte, vai passar por uma situação de queda salarial. Sim, faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia. A nossa vida é essa. Então, a gente tem que estar preparado. Porque uma vez acontecendo isso, você vai deixar de pagar o cartão de crédito, o cheque especial e aí a bola de neve vai acontecer. E os juros são altos no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então, usando o cartão de crédito contra o cheque especial, representam quase 30% do endividamento do... Eu acho um absurdo esse juro que cobra no Brasil. Do cartão de crédito, 12%, 17% ao mês. Isso que a gente está falando... Cheque especial, 12%. Isso ao mês. Ao mês. Sim. Uma inflação de 6, 7% ao ano. Aí eu vou fazer uma ponderação. A gente acha sempre que é muito alto, né? E, de fato, é altíssimo. Mas a gente também tem que lembrar, doutor, que a inadimplência no Brasil... Só entra no cheque especial quem quer, né? E vem a questão da inadimplência. Porque a questão da inadimplência no Brasil também é um caso muito delicado que a gente tem que tocar. Por exemplo, 42% hoje da população brasileira economicamente ativa, ou seja, dos que trabalham, tirando crianças e idosos... 42% são inadimplentes. São inadimplentes. Estão com nome sujo, em outras palavras. É altíssimo. São quase 68 milhões de brasileiros que estão com nome sujo. E isso, né, cria ali, empaca ali as pessoas consumirem, pegar um financiamento... Quer dizer, faz o que não gaste tanto, né? Sem dúvida. Andréiano, o nosso programa está chegando no final, o nosso tempo acabou. Não tinha tanta coisa para te perguntar. Mas, ó, nós vamos ter um outro bate-papo desse, porque ficou muita coisa que eu gostaria de esclarecer. Com certeza, doutor. Mas, ó, foi uma grande satisfação te receber aqui. E aí você tem um minutinho menos aí para falar o tchau para o nosso público. Olha, agradeço muito a participação aqui do teu programa, doutor. Agradeço a audiência, né? O pessoal está nos assistindo, né? E melhor do que pensar numa economia forte e a gente também pensar na nossa família, no nosso orçamento, porque a partir dessa base que a gente vai conseguir construir um país melhor, uma economia mais forte. Tá certo. Andréiano, muito obrigado você que nos assistiu. Um feliz sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho